Olá pessoal, hoje venho de falar de um dos meus autores preferidos, Tolkien. Já toda a gente ouve falar do Senhor dos Anéis, seja só pela versão cinematográfica, seja pelos livros e claro, o Hobbit. Mas Tolkien é muito mais do que Senhor dos Anéis. Tolkien criou um mundo à volta do Hobbit, um mundo à volta do Senhor dos Anéis. Uma background story tão grande, tão grande, tão grande que deu vários livros. Que têm sido publicados após a morte do autor e têm sido estudados por várias pessoas, incluindo um dos seus filhos. E hoje eu queria partilhar com vocês a minha coleção de livros e filmes relacionados com Tolkien e o Senhor dos Anéis. Vamos a isso? Como podem ver, tenho uma parte da minha estante apenas dedicada a Tolkien. E como não podia deixar de ser, se não sabem, os cachimbros são importantes. São um pequeno acessório que aparece nas obras dele. E por isso mesmo, tenho alguns como acessórios. Ora, vamos começar pelos filmes. The Lord of the Rings. Estas são as edições Special Extended de Brigadition. The Fellowship of the Ring. Isto é gigante, que nem cabe, não é? Para além de ter as versões tensas dos filmes, que são ao volto de 4 horas cada filme, Tem também pequenos documentários sobre os filmes. Estas edições são fantásticas. Depois tenho as versões tensas do The Hobbit, que não são tão bonitas. Agora, a coisa começa sempre bem. An Unexpected Journey. Tem fisicografias do filme. The Desolation of Smaug. E The Battle of Five Armies. Vou começar pelas primeiras edições que tive do Senhor dos Anéis, que são as edições portuguesas. A Irmandade do Anel. As duas torres. O Regresso do Rei. E o Hobbit. A Ordem é... O Hobbit é primeiro, o Senhor dos Anéis. Mas eu li-o sempre... a primeira vez que o li-o, ao contrário. E os filmes também saíram dessa maneira, daí eu estar-vos a mostrar desta maneira. Depois, quando comprei aqueles livros, também comprei. As Aventuras de Tom Bombadil, que são vários contos. A Aventura de Tom Bombadil é um deles. Depois é O Ferreiro de Wooten Major. O Lavrador Gilderam é de rir à gargalhada. E A Folha de Nigel. Fantástico. Adorei este livro e estes contos. Depois, Contos Inacabados de Númenor e da Terra Média. A Ação... Portanto, estes contos passam-se todos antes da Ação do Senhor dos Anéis. E o Silmarillion, que ainda não li. Recentemente, comecei a colecionar outras edições do Senhor dos Anéis. E comprei a minha primeira edição em inglês. Que são estas. Ok. The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King. Estas foram uma das primeiras edições publicadas nos Estados Unidos. E que é engraçado porque a ilustradora que fez as capas não teve tempo de conhecer a história dos livros. Porque havia uma pressa muito grande para os publicar. E por isso mesmo estas ilustrações não têm nada a ver com o interior dos livros. E o Tolkien detesto-as. E eu achei que era muito engraçado. E acho que até estão muito engraçadas as ilustrações. Dei tê-las na minha coleção. Há pouco tempo encontrei esta versão do The Hobbit. Ilustrada pelo Alan Lee. E é fantástica. Era de uma família. Foi comprada em segunda mão. Queria mostrar-vos algumas ilustrações. São lindas as ilustrações. E acho que vale a pena ler o livro nesta versão. Tenho também as versões com as capas dos filmes. The Hobbit. E The Lord of the Rings. E sim, esta é aquela versão que tem os três livros num só. Uma besta de livro. Não acho que seja um livro muito fácil de ler. Porque é muito descritivo. Há muitas side stories. E... Mas eu adoro. E cada vez que o leio, descobro mais detalhes e novas coisas. E... Pronto. Como podem perceber, eu gosto imenso disto. Depois tenho esta versão. Apontamentos da Europa América. Explicam. Tolkien. O Senhor dos Anéis e o Hobbit. E se aves disse é que eu comprei isto ainda antes de ler os livros. Não sei. Continua na minha estante porque eu acho-lhe imensa piada. E por isso mesmo continua por aqui. Depois tenho dois dos livros mais bonitos de sempre. Estes dois autores são estudiosos da obra de Hobbit. Do Hobbit. Que estupidez. Estes dois autores são estudiosos da obra de Tolkien. Especialmente dos registros gráficos do autor. Isto quer dizer que Tolkien, para além de ter escrito estas duas maravilhas, Estas obras maravilhosas, ele fez desenhos que o ajudavam a conceptualizar a sua obra. E que mais tarde, quando foram finalmente publicadas, foram usadas nas primeiras publicações como ilustrações não só da capa. Esta é a capa do The Hobbit. Como o Hobbit especialmente é muito rico nas ilustrações. Eu vou ver se consigo mostrar-vos o interior do livro. Isto é o interior da capa no interior. Neste livro acompanhamos não só o processo criativo de Tolkien para chegar às ilustrações como também fala das alterações que o autor teve que fazer aos seus desenhos para que eles pudessem ser facilmente reproduzíveis porque as técnicas usadas na época não é como agora. Agora nós temos uma ilustração a cores e é fácil de reproduzir especialmente a impressão digital. Mas na época os desenhos e as ilustrações normalmente eram impressas por chapas e por isso mesmo usava-se preto e branco e ilustrações lineares e coisas que fossem mais fáceis de reproduzir. Como por exemplo esta ilustração. Quando era preciso adicionar cores significava que era preciso usar mais do que uma chapa eram precisas várias chapas. E por isso mesmo tornava uma ilustração muito cara. E por isso mesmo o Tolkien teve que fazer várias alterações das suas obras. Eles não eram especialistas, eles não eram profissionais em desenhos, em ilustração. Mas o processo, eu acho que o processo criativo dele e as coisas que ele teve que se adaptar são extremamente interessantes. E por isso mesmo mais que este livro é fantástico. Depois existe também dos mesmos autores mas em relação ao Senhor dos Anéis. Isto que vem aqui na capa é o design que o Tolkien criou para o regresso do rei, para a capa. Neste. O design gráfico está muito mais presente. Deixa eu ver se exatamente... A capa para The Fellowship of the Ring. As duas torres. E... The Return of the King. Eu este ainda não li mas este tem muito menos ilustrações e está muito mais ligado aos mapas que ele fez às runas que ele criou para... da língua élfica e é muito interessante mesmo. Este é um bocadinho maior que o do Hobbit e por isso mesmo ainda não me depressei sobre ele mas definitivamente vou lê-lo. E por último 3 bestas de livros que os 3 juntos é a história da Terra-média que foi compilado por Christopher Tolkien que é um dos filhos de... do Tolkien. Part 1 tem... as histórias... e faço que seja as histórias inacabadas mas não tenho a certeza. The Book of Lost Tales Part 1 and Part 2 The Lays of Beleriand The Shaping of Middle Earth The Lost Wrath and Other Writings O segundo The Return of the Shadow The Treason of Isengard The War of the Ring Sauron Defeated e o terceiro e o terceiro vai ser uma leitura fácil mas eu sou um bocado viciada nesta história e por isso mesmo gostava de saber mais gostava de saber como é que ele criou as coisas e como é que... qual é a backstory disto tudo e por isso mesmo estou interessada nestes livros. Há outros livros sobre os escritos do autor nos quais eu também estou interessada algumas escritas que ele fez relacionadas com... com outras coisas e... mas que ainda não vieram viver para as minhas tantas. Estes são os livros que eu tenho do Tolkien já leram O Senhor dos Anéis gostaram? Não gostaram? Nem toda a gente tem o mesmo tipo de experiência? Digam-nos nos comentários. E... até ao próximo vídeo! E...